Além da gente ter uma boa alimentação, uma boa atividade física, a gente sabe que por mais que você faça atividade física, se alimente bem, se você não dorme bem, tudo isso não funciona. E com a correria do dia a dia, a gente conversa e vemos esses pacientes que eles chegam e falam, doutor, não, sim, eu consigo fazer tudo, mas eu vou dormir 11 da noite ou meia-noite pra poder conversar com minha mulher, meia-noite, meia-noite e meia, a gente assistiu uma série e às cinco e meia eu já acordo pra fazer alguma coisa. Dormiu menos de cinco horas ou cinco horas. Isso tem algum efeito? Qual é isso? Nos fala um pouquinho a respeito desse sono e como é esse efeito no organismo. Pois é, Júlio. Você sabe que antigamente, quando eu começava a falar sobre atividade física e a saúde, eu dizia que tão importante quanto o treino era o processo de você se regenerar. Pro treino funcionar, você teria que se regenerar. Hoje eu já vejo um pouquinho, um pouco mais avançado essa parte do regenerar e a qualidade de sono, né? Uma das variáveis que eu tenho trabalhado no meu doutorado é justamente analisar a qualidade de sono em mulheres na fase de pós-parto, né? Até dois anos do pós-parto. Porque isso também influencia na disposição da mulher. Então hoje eu digo que o descanso provavelmente seja o mais importante mesmo do que o treino. Porque não adianta você manter uma intensidade de treinamento se você não tem a oportunidade de se regenerar e isso pode ocasionar um outro problema. Durante essas pesquisas que eu faço com relação à qualidade de sono, a gente percebe que a qualidade de sono está muito associada a processos inflamatórios. Então a pessoa que não dorme bem, né? Uma má qualidade de sono, não estou falando nem de quantidade de horas, eu estou falando de realmente profundidade de sono, aquele de regeneração. Então uma má qualidade de sono, né? Isso instiga o organismo a produzir processos inflamatórios, né? E processos inflamatórios acumulativos, ou seja, uma visão crônica, ele pode ser maléfico por uma reconstrução que a gente acaba tendo naturalmente no decorrer das nossas vidas da manutenção corporal, né? Isso então pode instigar alguns problemas cardíacos, alguns problemas psicológicos, problemas fisiológicos, obesidade, e até mesmo da disposição do dia a dia, além até mesmo do grande papo que a gente vai ter aqui, que é relacionamento à fertilidade, né? Então já existem alguns artigos que dizem essa forte associação de que a má qualidade de sono, ela pode ser uma predisposição para o insucesso da fertilidade, tanto feminina quanto masculina, porque quando a gente fala em fertilidade, a gente pensa na família, né? A gente pensa no casal. Claro, nos dois gamentas, né? Tanto o espermatozoide como o rovo.